Música Governo mantém serviço a mútua, colhe resolve preocupação público. Ato normaliza o problema de Sirenebê, comunidade de Açoro, Hanessan, falta bem-mós, fai-lanço, eletricidade, não preocupa a Sancelo, que deve ser impressa em questão público, o secretário de Estado, eletricidade e água no saneamento, Sextanê, realiza reunião Ida, convida linhas ministriais Sire, a total Hanoi, na Mútua, no Né e a Futuro, ele responde preocupação, Hirakne, Rola Lais. Fica serviço a Mútua que entra em linha ministriais Sire e mesmo tempo parceiros e governos Sire, tanto empresa pública e empresa privada Sire. Por exemplo, Ansel Parador Sire e Aneta Boloto, para a Rússia, Terconcel, Timor Telecom, Telemor, no Músser Sire. Então, isso é um encontro ruim, isso é um bolo malo, o enxerro, a cornação, o bolo malo, isso é fortificado, isso é uma ação e o treino, para normalizar outras situações, que não é uma aguardada, o que é a Rússia. A secretária de Estado, ter as propriedades Raneçã Partida, Rússia, linha ministerial, refere-se a TETEN, e a parte pronto colabora com qualquer instituição no Estado e atividade nebete, a to servir povo na nação. Então, As propriedades prontas, atuam muito com a atividade de NBM, em de ter ralo, toponimia ralo, a gobernação se vê ter as propriedades prontas, atuam suporte. Também atuam muito, atuam muito, atuam muito, atuam muito, atuam muito, ralo é a raiva, não é a raiva, não é a principal, não é para a terra ralo já está um dia, quando não é, atividade de desenvolvimento, entre as comunidades, pela lao. Problema vemos no eletricidade de lao, o saí de preocupação e a capital dili, mas bem saímos que esta unha município no posto administrativo sire e a territorio laran. Luciana Meral, Adere Gimenez, Giamen.